Antes de abrirmos a Bíblia, no entanto, que é a razão pela qual eu vim, aceitei o convite dessa igreja para abrir a palavra da vida. O que tem acontecido conosco desde que saímos daqui? Eu fui ao UNASP, assim que saí daqui, comecei a faculdade de fisioterapia no UNASP I. E então depois fui ao UNASP II para fazer o curso teológico. Quando eu estava cursando teológico, recebi um chamado para ser missionária nos Estados Unidos e fazer conferência pública onde encontrasse povo de língua portuguesa nos Estados Unidos. Passamos lá por 17 estados diferentes. Deus então nos chamou de novo, fomos à Bolívia e trabalhamos também na Bolívia como missionários. E então ali, na época da Bolívia, tivemos um material preparado por nossa igreja. Aliás, eu quero dizer aos irmãos que todo o trabalho que fazemos e trabalhamos está direcionado e apoiado por nossa igreja. Não trabalhamos um só dia sem nossa igreja estar junto, a direção de nossa igreja. Saímos então da Bolívia com o material de Daniel, todo o livro de Daniel gravado e que é transmitido para todos os países de língua portuguesa do mundo. Deus nos abriu as portas através da Venezuela, que também fez esse trabalho. Era um pastor da Venezuela, União Incaica, que teve esse trabalho sendo desenvolvido. Também nos Estados Unidos foi gravado todo o livro de Daniel, com as explicações disso, onde passamos essas mensagens para o planeta, pela graça e poder de Jesus. Ao voltarmos para o Brasil, voltamos porque o Senhor Deus nos chamou, trabalhamos junto à União Nordeste Brasileira. Da nossa casa, fizemos então uma escola e eu quero lhe explicar por que isso. Meu esposo está ali em cima e eu estou muito feliz porque o Senhor Deus uniu minha vida a um servo do Senhor. Meu esposo é um servo de Deus que se dedica à mensagem dessa igreja. Nós acreditamos 100% na igreja Adventista. Não temos nenhuma dúvida com relação à nossa doutrina. Cremos tanto e sabemos que esta igreja é a igreja verdadeira de Jesus, que resolvemos dedicar 100% de nosso tempo, 24 horas por dia, para o desdobramento desta verdade. Portanto, em nossa casa, abrimos as portas de nossa casa para fazer dela uma escola de preparação de missionários da Escola da Igreja Adventista. Em nossa casa moram conosco grupos de pessoas que vêm de todos os estados brasileiros e pessoas de fora do país. Temos também pessoas sendo ali preparadas para saírem e pregarem a mesma mensagem. Esta mensagem que fez de nós filhos, esposas, mães, pais, gente de honra nesse planeta. Queremos que outras pessoas conheçam o que conhecemos. As pessoas passam conosco um ano e durante um ano nós estudamos a mensagem da Igreja Adventista e então saímos às cidades sem presença Adventista para pregar a verdade. Nós estamos junto com a União Nordeste, nosso pastor principal, Moisés Moacir, que é o presidente da União. Ele também dá aulas na nossa escola. Quem dá aulas lá em casa são os pastores de lá da União e da Associação Pernambucana. Moramos em Pernambuco, onde é o sede central e todo sábado saímos a pregar numa igreja diferente a convite de nossa igreja. Queridos irmãos, o que vamos fazer agora é a coisa mais séria da minha vida. Não existe nada nesse planeta que me chame mais atenção ou que eu queira mais do que isso que estamos fazendo. Pregar a palavra da vida. No entanto, essa é a mensagem e o trabalho mais árduo que existe. Quando alguém se propõe a pegar uma Bíblia e sair a pregar o que entendeu, se expõe de maneira muito séria. E eu tenho certeza absoluta que entende isso quem toma parte nesse público. E eu quero dizer que eu farei com muito respeito hoje aqui. E eu quero que em nome de Jesus, pela graça e poder de Jesus Cristo, o Senhor Deus possa abençoar você. Eu disse ontem à noite e repito, o único lugar onde o diabo não gostaria que você estivesse aqui. Se ele pudesse, ele tiraria você daqui. Se ele pudesse, ele impediria que você escutasse. Como você veio, ele pode usar outras armas para que você não escute. Já que você está aqui, ele pode tentar tapar o seu ouvido com preconceito. Fazendo com que alguém converse com você e tire a sua atenção. Com que seu telefone toque. Aliás, olha aqui o que eu vou lhe dizer. Preste atenção. Deus tem muitas maneiras de falar com você. Mas eu tenho certeza que ele não vai usar o telefone celular nessa manhã. Por favor, desligue o celular. Não permita que ninguém tire a sua atenção enquanto estivermos aqui na igreja de Deus. O Senhor Deus chamou você e eu para abrirmos sua palavra. Então não permita. Qualquer emergência não é maior do que esse momento. É o culto de sábado. E o Senhor precisa falar com você. Se você não tem uma Bíblia, olhe na Bíblia do lado. Não converse com ninguém agora. Não fale. Em nome de Jesus, não fale. Só leia. Não fale com ninguém. E eu quero cumprimentar os irmãos que estão em casa. As pessoas que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus, pegue a sua Bíblia. Não somente escute esse sermão. Para mim é uma honra, é um privilégio, entrar na sua casa com a mensagem da salvação. Saiba que eu lhe respeito muito. E entendo que você é a pessoa que Deus chamou para ser meu contemporâneo nesses últimos dias. E nós estamos no tempo do fim. Ontem à noite estudamos Romanos 13. Abra sua Bíblia em Romanos 13. Eu vou pincelar com você. Abra bem rapidinho. E nós deveríamos ter essa prática de trabalhar com a Bíblia. Se você não tem a Bíblia, olhe na Bíblia do lado. Mas não deixe de ler. Por favor, eu lhe convido. Romanos 13, verso 11 e em diante, foi a mensagem de ontem à noite. E essa mensagem você encontra sendo transmitida pela TV, TV Terceiro Anjo. Por favor, entre em contato com essa TV. É uma TV que você precisa escutar as mensagens de nossa igreja ali. A mensagem de ontem à noite já está sendo transmitida. www.terceiroanjo.com É uma TV que você consegue ver materiais tremendos. O culto de ontem está ali. Bem como alguma coisa do que vamos falar hoje pela manhã. Romanos 13, verso 11 e em diante, está o seguinte. E faze isto conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós. Do que quando aceitamos a fé. Olhe para cá, por favor, deixe sua Bíblia aberta. Ontem à noite Deus disse, através da linguagem de Paulo, que o tempo agora, por ser o tempo do fim, é hora de quê? De despertarmos do quê, irmãos? Olhe para cá. O Senhor Deus nunca permitiu, nunca, que seu povo dormisse. Ele disse que quando estamos dormindo, estamos mortos. E na linguagem do Senhor, através de Efésios e através de Tessalonicenses, duas partes onde o Senhor Deus comenta essa situação, Ele diz assim, nós não somos do povo que dormimos, não somos como o povo da noite, somos do dia. Nós temos que estar acordados. E Ele diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo, o que Ele diz? Te esclarecerá. Irmãos, é impossível alguém entender o tempo que estamos vivendo e continuar dormindo. Um tempo de tremendas misérias. O que significa dormir? Olhe para cá, por favor. Dormir não significa que você está literalmente de olhos fechados, mas está com o seu coração e sua história fechada para as coisas do céu, vivendo a vida daqui, esperando ainda viver a vida de lá, para onde você está indo. Nós somos um povo que deveríamos fazer a completa e total diferença no mundo. Estamos aqui para mostrar qual é o reino do Senhor Jesus. E se não mostrarmos esse reino, não somos do reino do Senhor. E o reino de Deus é que mostra como Deus quer que vivamos. O Senhor Deus tem um método seguro de alimentação. E Ele o deu para o seu povo. E se não estivermos dentro desse método, não existe um terceiro ponto, só existe dois. Ou estamos com o Senhor, ou estamos com o Satanás. Essa é a verdade. Irmãos queridos, me desculpe a sinceridade, mas é isto. No reino de Deus não existe dois caminhos. Não existe três caminhos, só dois. Ou estamos no caminho estreito, ou estamos no caminho lá. O Senhor Deus deu exatamente o tipo de roupa que deveríamos viver num tempo de desafios tremendos como estamos vivendo. O mundo se veste, infelizmente, para desmoralizar o corpo, a mente e destruir os padrões que temos como povo nessa terra. Nosso povo não deveria ser assim. Nunca, nunca deveria ser assim. O Senhor Deus indicou como nossos casamentos deveriam ser. Mas nós seguimos nosso gosto e nossa própria inclinação. O Senhor Deus indicou como deveria ser a educação dos nossos filhos. Ele deu informações suficientes, mais do que para qualquer outra geração, como deveríamos educar nossos filhos. Só que, infelizmente, Freud tem subido ao púlpito e tem dado informações que Deus nunca daria. E eu tenho visto que de século em século, de geração em geração, de década a década, Satanás tem roubado um pouco da nossa mensagem. Eu vou repetir o que foi que eu disse. Irmãos, a cada década, Satanás rouba um pouco da mensagem adventista. Há 30 anos atrás, quem tem a minha idade, eu tenho 50 anos, pode se lembrar que o mundo era bem diferente e nossa igreja também. Sim ou não? Irmãos queridos, quem viveu o tempo que eu vivi e quem viveu um pouco mais, sabe do que eu estou falando. E eu gostaria de pedir para aqueles que são mais novos, que eu respeito tanto, que comecem a prestar atenção nisso que eu estou dizendo. Há 30 anos, nós não tínhamos algumas coisas que hoje se diz que é normal e que então se desculpa isso dizendo que os tempos mudaram. Irmãos queridos, dizer que os tempos mudaram fortalece a incredulidade. Os tempos mudaram, mas não a igreja. A igreja do Senhor é a mesma e jamais passará por algumas mudanças que estamos dizendo que foram e são esposadas pelo Senhor Jesus Cristo. O que é aceitar a Cristo, irmãos? É aceitar a vida dele. Há somente dois grupos. E o grupo do Senhor aceita a vida que o Senhor Deus pediu. Ontem estudamos isso, que fomos chamados para essa hora. Deus chamou um povo, deixou outros dormirem o sono da morte e chamou você e eu para agora. Para quê? Poderia ter chamado Daniel, mas chamou você. Poderia ter chamado Abraão, mas chamou você. Poderia ter chamado todos os discípulos. Poderia ter chamado o nome de um monte de pessoas. Um grupo tremendo que são trazidos dentro da palavra de Deus como vitoriosos, mas que descansam o sono da morte. O Senhor não os chamou para agora. Para o tempo mais difícil chamou você e eu. Por quê? O que Deus espera de você e de mim no tempo mais difícil da história da Terra? O que Ele viu em você que preferiu você e não eles? O que Deus tem na cabeça por trazer você agora com a idade que tem, com o coração que tem, com a família que tem, com o dinheiro que tem, com o respeito que tem? Ele pensou alguma coisa e está na hora de você descobrir quem é você. Está na hora de você descobrir quem é você. Eu vou dizer o nome de alguém aqui agora. Henriette Tuberman. Quem já ouviu falar dessa mulher? Henriette Tuberman. Provavelmente você nunca ouviu falar. Ela foi uma negra escrava. Você de hoje em diante vai descobrir quem ela é. Henriette Tuberman, escrava do final do outro século, extremamente impressionada com a mensagem da salvação. havia compreendido por alguns momentos que tinha ouvido sobre a mensagem da salvação através dos seus donos, se é que algum ser humano é dono do outro. Mas infelizmente, essa mulher se tornou escrava e ela conseguiu entender que o Deus do céu é que manda e comanda nas pessoas. Ela deixou uma frase fantástica no mundo que eu quero que você ouça agora. Ela disse assim, Eu salvei mil escravos. Poderia ter salvado outros mil se eles soubessem que eram escravos. Eu vou repetir. Ela disse, Eu salvei mil escravos. Poderia ter salvado outros mil se eles soubessem que eram escravos. Você sabe o que ela fazia? Ela desenvolvia inteligência, capacidade e conhecimento em pessoas. E fazia isso de uma maneira muito poderosa. e ela conseguiu abrir dentro do coração das pessoas algo raro, muito raro, que é liberdade de ação. Ela disse, Salvei mil pessoas, mil escravos. Mas outros não foram salvos porque eles nem sabiam o que eles eram. Eu te pergunto, quem é você na história de Deus? O que o Senhor Deus poderia escrever hoje de você? Você está escrevendo alguma coisa sobre alguém, mas Deus está escrevendo sobre você. Quem é você na história de Deus? Quem? Se o Senhor Deus tiver que usar você e trabalhar por você, o que ele escreveria a seu respeito? Preste atenção. Na tumba de Jesus não houve nada sendo escrito. Nas tumbas que você vê aí fora, nos cemitérios, você encontra fases interessantes. Aqui já, saudades eternas de seu pai, de sua mãe, de seus filhos, de sua esposa. Outros dizem assim, aqui já, mas não para sempre, até amanhã da ressurreição. Noutros tumbas escrito, em vida, cumpri todos os meus compromissos. Aqui no Paraná, eu passando pela frente de um cemitério, eu vi escrito assim, na porta de um cemitério, és o que éramos, serás o que somos. Eu olhei aquilo e falei, que tétrico, né? És o que éramos, serás o que somos. Me diga uma coisa, o que escreveriam sobre você se você falecesse hoje? Qual seria a história que contariam a seu respeito? Eu não estou dizendo neste mundo, neste mundo se forjam histórias, o que é que no céu se escreveria sobre você? O que é que o Senhor Deus teria para dizer da sua vida, dos seus filhos, da sua maneira de agir e pensar e se envolver? Preste atenção que eu vou lhe dizer agora. Deus não te deixou escolher algumas coisas importantes nessa vida. Deus não te deixou escolher o país que você nasceria. Quando você nasceu, já era brasileiro. Deus não deixou você escolher a sua cor ou sua beleza. Quando você nasceu, já tinha essa cor aí. Deus não deixou você escolher seus pais. Ele não deixa você escolher o pai que tem e a mãe e alguns irmãos. Deus também não deixa você escolher o seu sexo. Essas quatro coisas são escolhas de Deus. Só que, infelizmente, meus irmãos, a maior parte de nós estamos envolvidos com algumas coisas que nossa sociedade diz que a escolha é nossa. As únicas escolhas que são nossas são aonde devemos passar a nossa eternidade e a pessoa com quem devemos nos casar. Dessas duas coisas depende uma boa parte da sua vida e de sua história. Veja que coisa interessante que vamos estudar nessa manhã. Abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 24. Abra a sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 24. E eu sei que você que estuda a Bíblia já sabe o que tem lá. Eu não vou estudar todos os detalhes de Mateus 24 porque ele é só a base para o que vamos precisar estudar. Mateus capítulo 24. Eu vou ler com você algo muito interessante. Mateus 24, por favor, em nome de Jesus, se você não tem a Bíblia, olhe na Bíblia ao lado, mas não deixe de ler. Eu preciso chamar a sua atenção para alguns pontos para você entender o que vamos precisar explanar. Mateus 24, verso 1 em diante. Eu vou passar bem depressa até o verso 14. Olha o que diz aqui. Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou, não vede tudo isso? Em verdade, em verdade, vos digo que não ficará que pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele e os discípulos em particular e lhe pediram, Mestre, quando acontecerão estas coisas? Que sinal haverá de tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu-lhe Jesus, acautelaivos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Agora vejo o 7. Pois levantar-se a nação contra a nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio do quê? Das dores. Então, vos hão de entregar para ser desatormentados e vós? O que é que diz aí, irmãos? Olhe para cá. O que é que na sua Bíblia diz? Então, vos hão de entregar para ser desatormentados e vós? Ok. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Em que época da história dos últimos dias nós estamos? Responda. Tempo do? Olha para cá. Quais desses sinais já aconteceram? Quais? Você consegue entender a seriedade do que você acabou de ler? Saiu da boca do próprio Jesus ao explicar para os discípulos que o rodearam perguntando. No entanto, aqui eu dei uma pausa porque existe um negócio interessante aqui. Aqui diz que depois da angústia prévia, são dois tempos de angústia, o grande tempo de angústia e a angústia prévia. Depois do tempo de angústia prévia, vão nos entregar para sermos atormentados. Olha para mim, por favor, em nome de Jesus eu vou lhe fazer uma pergunta. Você está pronto para ser atormentado? Não é que alguém vai te olhar feio. Não é que alguém vai te olhar com desconfiança. Eu estou perguntando se você está pronto para ser o que a palavra diz? Atormentado. Está pronto. Você vai ser atormentado. Não é uma possibilidade. E você sabe quem mais vai ser atormentado? Crianças, por favor, em nome de Jesus olhem para cá. Queridos pais, seus filhos serão atormentados. seus filhos serão atormentados. Estas crianças que estão aqui, velhos, jovens, novos, só tem dois grupos de pessoas, irmãos. Os que vão atormentar e os que serão atormentados. Você entende que isso é sobre você? A sua parte por ser adventista é ser atormentado. Não é atormentar os outros. Portanto, você vai ter que começar a ser blindado. Vai ter que começar a trabalhar a sua vida de outra maneira. Deus disse assim, portanto, vos hão de entregar. Quem vai entregar você para ser atormentado? Alguns de nós estamos sendo preparados para atormentar pessoas. Preparados para entregar pessoas. Nós aprendemos a falar mal dos outros. Vos hão de entregar para ser desatormentados e vós? Você está pronto para morrer? Está pronto? Queridos irmãos, isso pode acontecer com você ou com o filho seu. Para você ver que nós não fomos chamados para jogar videogames. Não fomos chamados para sentar na frente da televisão e gastar o tempo sagrado com qualquer coisa desse planeta. Não fomos chamados para ler revista Vogue. Para descobrir como é que é que nos vestimos. fomos chamados para estarmos prontos para se for preciso alguém nos matar. Vocês sabem qual é o derradeiro derradeiro engano que Satanás trará antes de Satanás aparecer na Terra? Antes de Satanás aparecer aqui qual é este engano que vai tentar trazer problemas para a nossa igreja? Leia aquilo ali por favor. Olha o que está escrito. Por favor, pode ler comigo. Rejeição dos testemunhos resulta em uma coisa é séria. Os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de quem? Abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Um pouquinho mais, amor. O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia o povo se corrompe. Satanás operará biumente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Irmãos, em nome de Jesus você precisa ter estes livros e lê-los. Eles nos foram dados como presente do Senhor para que pudéssemos pelo poder de Jesus Cristo ter em nossa casa a segurança. Vou lhe contar um negócio aqui. O Senhor Deus pegou estes festos tupiniquins e levou numa das melhores universidades do mundo. Irmãos, eu estou formada numa das áreas da psicologia nesse planeta num dos melhores locais para esta área no planeta Terra. Quando eu me formei ali naquele lugar irmãos toda a minha formação foi feita em cima do material da senhora White. Eles não acreditavam nisso. No primeiro ano me achavam doida. No segundo ano começaram a ter uma certeza de que eu não era. No terceiro ano me respeitaram. no quarto ano irmãos eles corriam atrás do que a gente apresentava. Eu tinha que fazer duas provas. Uma prova dizendo o que eles queriam ouvir e outra com o que eu sabia que era verdade. Sobre o funcionamento da mente e como é que funcionam nossas emoções. E a nossa direção desta universidade pegava todo esse material correndo e queria distribuir entre os professores. E todas essas palavras estão à sua disposição e lhe custa o tempo de abrir esse material e estudar. Eu vou ler aqui neste livro Eventos Finais página 130 Muitos serão condenados a que irmãos? A morte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos vão ser condenados à morte? Então olhe para cá. Mas as pessoas dizem isso é para a Idade Média Maísa. Já aconteceu. Sabem que ano ela escreveu isso? 1886 e 1889. A Idade Média já tinha passado? Sim ou não? Já. Então para quem que ela estava escrevendo? Tá. Então eu vou continuar lendo aqui. A melhor coisa para nós é entrar em íntima ligação com Deus. E se Ele quiser que sejamos mártires por amor à verdade isso poderá ser o meio de conduzir muitos outros à verdade. Se Ele quiser que alguém seja mártir o que é ser mártir? O que é ser mártir irmãos? Avante. Agora veja essa próxima parte. Muitos serão encarcerados muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida e muitos serão o que? Quem vai ser mártir? Por amor a Cristo colocando-se em defesa da verdade. Responda. Você está pronto para morrer por essa fé que nós temos adventistas do sétimo dia? Você morreria por essas coisas que falamos e que se prega no púlpito? Por isso que você ouviu a vida toda? Você morreria para defender a verdade da igreja? Você morreria para defender sem dúvida nenhuma a verdade que Deus deixou e que Jesus Cristo morreu por ela? Aliás, que muitos dos nossos irmãos morreram por ela? diz que aqui vai acontecer sim. Você entende que você tem que estar pronto para isso e seus filhos também. Não seria por isso que Deus pediu que tirássemos algumas coisas de nossa casa e de nossa vida? Não seria por isso que o Senhor Deus pediu para não permitirmos entrar em nossa casa que nos distrai? Irmãos, precisamos em algum momento tirar o dedo do mudo. não vai dar certo ficar no mudo muito tempo. Olha mais um pedacinho a perante nós a perspectiva de uma luta contínua com risco de prisão perda de propriedade e da própria vida para defender o que, irmãos? Que coisa interessante para defender a lei de Deus não foi o que Jesus fez sim ou não? Irmãos, volte de novo aí para Mateus 24 por favor Mateus 24 diz assim então vos vão de entregar para ser desatormentados e vos matarão que mais? sereis o que? amados por todas as pessoas é isso que diz aí? sereis o que? Irmãos, alguns de nós estamos sendo preparados para odiar olhe para cá em nome de Jesus Satanás tem adentrado em nosso campo no arraial do Senhor e tem nos ensinado a odiar você sabia que a quantidade de matérias que nós ouvimos e vemos na televisão e eu vou dizer aos irmãos com muito respeito mas eu preciso dizer o que vemos na televisão todos os dias mostrando todas as atitudes de Satanás as desgraças que ele tem feito e o que ele tem feito durante o dia diminui tremendamente nossa sensibilidade assim como também diminui a sensibilidade de amor e apreciação pelo corpo da pessoa pela vida da pessoa pelo coração de alguém ver tantas pernas tanta cintura de fora tanto seio de fora você sabia? nossa sensibilidade tem sido diminuída de geração em geração tanto para com respeito ao ser humano como para o amor com o ser humano infelizmente essa é uma realidade e tem entrado isso no arraial meus irmãos sim ou não? sim ou não queridos? tem posso dizer uma coisa a você? a cada década o diabo rouba um pouco da nossa verdade e eu vou dizer uma frase que eu tenho medo mas eu digo é possível que você tenha nascido e esteja vivendo num adventismo roubado como assim? é possível que você esteja fazendo e vivendo coisas que Deus nunca provou nem aceita nem aceita nem tem como abençoar sabia? coisas que em nossa igreja Deus nunca vai colocar a mão sendo feitas aqui dentro da igreja pura e santa de Deus e não venha me dizer que isso é a direção que trouxe a direção de nossa igreja nunca deixou nunca permitiu não existe em livro nenhum permitindo isso e nós que somos membros é que trazemos para a igreja você sabe do que eu estou falando querida? eu estou falando das roupas que nós como mulheres vestimos eu estou falando do comportamento que temos quando não estamos na igreja estou falando da linguagem que temos e da maneira como falamos de nossos próprios irmãos queridos quando um dia veio a família de Jesus lá fora aqueles irmãos que eram filhos de José que incomodavam Jesus noite e dia que não queriam saber de sua verdade o Senhor Jesus disse minha mãe meu pai meus irmãos são aqueles que ouvem a verdade de Deus e seguem o meu pai foi ou não foi? quem é a nossa família? queridos irmãos dentro da igreja santa do Senhor a única igreja que Deus tem na terra nós temos trazido roupas que são do mundo que foram criadas por Satanás temos trazido alimentação e vida que Deus nunca vai colocar a sua mão nunca e temos a coragem de dizer que isso é problema da administração não é irmãos vamos encarar é nosso somos nós que trazemos sim ou não? me mostra uma pessoa que me mostre aonde está escrito no nosso material da igreja oficial que nós podemos andar com esses decotes terríveis que andamos hoje em dia aonde está escrito que podemos andar com uma saia tão curta como nós andamos na igreja que nossa música pode ser esse inferno que muitas vezes tem sido apresentado irmãos queridos pessoas gostam de pagode gostam de axé gostam de rock e pegam esse mesmo estilo e colocam o nome santo de Jesus e traz para dentro da igreja irmãos e depois ainda diz assim música é uma questão de gosto gosto de quem irmãos? se é para dentro da igreja gosto de Deus não é meu ou seu e comemos irmãos e ainda brincamos com a mensagem da saúde que Deus deu de presente para nós queridos irmãos eu trabalho dentro da área médica senhores então eu posso falar o que eu vou dizer 96% das doenças não tem cura então Deus protegeu nossa igreja dando alimentação natural não é ela que cura a alimentação não é que cura que te torna forte para você não ficar doente e o Senhor Deus dá e a gente brinca com quem e ainda chama de como é que é mesmo de fanático quem quer seguir a alimentação certa por que nós fazemos isso uns com os outros? por que xingamos quem quer andar correto? o que acontece conosco irmãos? por que xingamos nosso próprio povo? por que magoamos o pessoal que quer subir conosco para o céu? por que fazemos isso irmãos queridos? é nossa gente é nossa família ou não? responda irmãos queridos não poderíamos deixar ninguém falar mal de nós não poderia quando recebemos pelo e-mail aquele monte de sujeira que o pessoal quer jogar por aí deveríamos deletar isso irmãos e mandar de volta para quem nos mandou dizendo em nome de Jesus não faça um negócio desse e eu não estou falando só de gente nossa quando a gente recebe falando mal da Dilma falando mal de não sei o que irmãos tudo isso é fofoca ainda que seja verdade nós temos que falar é com a pessoa que está errada não mandar avante dizendo eu estou fazendo minha parte como cidadão cidadão de onde você é? da terra ou do céu? como é que Deus pede que a gente aja com casos assim? queridos irmãos aonde estamos? que trabalho que temos que fazer? e o Senhor Deus disse você vai ser atormentado por que? porque não vai poder parecer com o mundo? vão acabar e vão te odiar porque você não é deles você não tem nada a ver com o mundo de lá querida você é do céu teus filhos são do céu tuas panelas são do céu os anjos tem que ter liberdade de chegar lá na sua casa e comer junto com você na mesma mesa o Espírito Santo quer possuir um corpo que seja um corpo dele templo de quem? você entende o que eu estou lhe dizendo? e estamos com uma quantidade tremenda de crianças hiperativas e ainda dando bastante chocolate com açúcar pra eles numa mamadeira é isso mesmo? e alimentamos nossos filhos com alimento insalubre cheio de bolachas receadas desse tamanho irmãos e falamos pras criancinhas fica quieto criança não vai ficar ela não consegue não vai dar o pobrezinho não consegue e terminamos de fazer o nosso lindo e gostoso alimento de sábado que é mais bonito que o outro e entupimos o nosso corpo de uma sobremesa difícil de ser açúcar ovos e leite irmão é veneno e nós comemos e depois voltamos ficamos aqui na igreja tonto assim e voltamos pra casa dizendo minha igreja não consegue saciar meus problemas e minhas dificuldades você vem envenenado como é que vai conseguir ouvir a palavra da vida e nós ainda rimos irmãos isso não é motivo de riso isso é motivo de choro deveremos chorar clamar cair diante do senhor e pedir ó Deus tem misericórdia de mim essa é a verdade irmãos o que que você acha que aconteceria se o Espírito Santo que temos clamado irmãos nós temos clamado pelo Espírito Santo como igreja sim ou não? sim ou não? é ou não é a tônica de agora? sim ou não? o que que aconteceria se o Espírito Santo caísse nessa igreja hoje de manhã se o Espírito Santo entrasse aqui como fez com os discípulos respondam o que que você acha que aconteceria? o que que aconteceria com a sua casa com você comigo nesta manhã aqui de sábado cairíamos com o nosso rosto em terra e choraríamos porque fazemos coisas que o Espírito de Deus nunca nunca permitiria quando o Espírito Santo vem e nos convence do pecado da justiça irmãos estamos numa época tremendamente séria leia por favor o versinho agora 11, 12, 13, 14 por favor eu clamo a você para ler para entender porque que eu estou chamando atenção para algumas palavras olha o que diz o verso 10 diz assim neste tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão mutuamente e se odiarão aos outros irmãos isso aqui não é para o povo de fora isso aqui é para nós quem é que vai odiar e trair aqui dentro? não permita que ninguém ensine você a odiar não permita não permita não permita em nome de Jesus não aceite fofocas quanto seus irmãos não permita avante verso 11 surgirão muitos falsos profetas e enganarão a quantos? a muitos 12 e por se multiplicar a iniquidade o amor de quase todos esfriará mas aquele que perseverar até o fim será salvo e este evangelho do reino será pregado em todo mundo em todas as nações em testemunho a todas as nações então virá o fim eu preciso passar rápido por isso para você entender a palavra testemunho aqui é uma palavra que se você olhar no original vai estar escrito vem de um termo original chamado martireu você ouviu o que eu estou dizendo? martireu vem de martirio martir entende? hoje pela manhã eu ouvindo a passagem da lição da escola sabatina pelo pastor Antenor uma das perguntas tremendas que ele fez é uma pergunta muito séria onde ele perguntou como a nossa mensagem será pregada se somos tantos bilhões eu sou missionária voluntária da igreja adventista e o meu esposo e o pastor Mark Philem fez lá nos Estados Unidos uma reunião com os pregadores leigos voluntários e então nós viajamos para ir até o local onde ele estava fazendo essa reunião só que quando chegamos lá tinha sete mil eu não imaginava que tinha tanta gente sete mil e era muita gente e ele apresentou lá na frente o que o pastor Antenor disse hoje aqui de manhã ele apresentou um quadro que eu nunca mais vou me esquecer no quadro ele dizia a quantidade de pessoas no mundo e a quantidade de trabalho que estamos fazendo ele disse que se nossa igreja começasse a trabalhar hoje como deveria hoje e não nascesse mais ninguém no planeta nenhuma pessoa nascesse nenhuma morresse ainda levaríamos 200 anos para conseguir levar a mensagem ao planeta todo eu estava sentada como você está aí nesse banco e eu naquela ânsia de querer fazer o evangelho chegar a todo canto eu desci bem na cadeira e falei mas como então vamos conseguir e então ele disse uma coisa o Senhor Deus terá um trabalho sobrenatural irmãos queridos vocês imaginam quando um de nós for chamado a dizer na frente de uma câmara de TV por enquanto é bonito falar na frente de uma câmara de TV para uma TV comum com liberdade para pregar como eu estou tendo agora mas já pensou a hora que alguém entrevistar você e dizer Alcides por que você escreveu aquele livro e por que você teve a coragem de falar aquelas coisas sobre Apocalipse 13 você já pensou quando alguém te chamar e dizer assim quem é a besta você vai ter que dizer você tem coragem de falar isso você sabe o que é em plena época de visita de Francisco ao país você tem que dizer para os seus vizinhos quem é a besta você falaria você sabia que você é a única pessoa que Deus deixou aqui para fazer isso e que se você não disser as pessoas se ficarão enganadas você tem que dizer quem é a besta o que que é a marca da besta o que que é a imagem da besta você tem que saber isso e tem que dizer você vai ser chamado e o pessoal vai dizer assim olha que maluco que eles são e vão começar a te trazer tanto problema e vão dizer mentindo que você é a razão pelos tantos problemas que estão acontecendo no planeta que Deus está muito triste com a humanidade e permite essas desgraças e para as desgraças acabar você vai ter que morrer você está pronto para isso agora imagine um de nós chegando e falando na frente de uma televisão irmãos isso vai acontecer sim você será entrevistado para perguntar o quanto você é doido por não seguir a corrente toda do mundo eu te pergunto você tem ideia em quanto tempo isso vai chegar do outro lado do planeta irmãos vocês sabiam que é provado que em 3 minutos o que acontece de um lado 3 minutos o que acontece de um lado do país de um lado do planeta 3 minutos depois do outro lado do mundo todos já podem saber você acha em quanto tempo meu Deus tem como terminar a obra em quanto tempo em quanto tempo queridos em quanto tempo ele pode fazer o planeta todo saber do que você e eu estamos falando aqui nessa manhã agora sabe quem tem que estar preparado para esse momento glorioso na hora que o mundo todo for sacudido por essa mensagem quem que vai ter que estar preparado irmãos seja bem sincero vamos ser honestos uns com os outros nós estamos preparados para isso eu nunca vi livros tão baratos como os que estamos tendo agora um real irmãos o que você faz com um real pensa bem eu não lembro se consegue comprar dez balas não sei um real nós temos livros agora de um real nossa igreja tomou uma posição como eu nunca vi na vida em época nenhuma estamos tendo tanta mensagem tantos ministérios tudo se tem apoio se tem apoio para todas as coisas que se faz eu te pergunto e você como membro está fazendo o que? os vizinhos ao redor da sua casa sabem da verdade sabe porque você mora lá? olhe para cá em nome de Jesus sabe porque você mora naquela casa naquela rua naquele número? não é por sua causa você não está vivendo porque você está trabalhando por você é a sua história ou é Deus que comanda você ou é Satanás eu te pergunto você mora lá porque Deus quis sim ou não? tua vida é escolhida por Deus? é dirigida por Deus? sim ou não? irmão se não for assim abra seu ouvido aqui que eu vou lhe dizer não podemos cantar se não for dessa forma não podemos cantar a tal hino eu não sou mais eu Cristo como é que é? eu não sou mais eu Cristo vive em mim? é verdade mesmo a letra desse hino? responda e sabe o que mais? a gente canta Senhor eu quero brilhar por ti quando o que? já não se apagou? sabe porque você mora naquela rua? para aquelas pessoas ao redor terem a única chance de conhecer o que você conhece essa é a razão do Senhor sabe porque você trabalha naquele emprego filho? o teu Jesus que ama tanto as pessoas com quem você trabalha te mandou lá essa é a razão não é porque você precisa sustentar sua família nós temos que começar a parar de achar que nós somos quem sustentamos nossa casa não é não não é nosso braço irmãos essa serva que está falando para vocês eu não ganho salário há cinco anos aliás eu não ganho salário há 37 anos há 37 anos eu trabalho assim um ano só aqui na cidade de Marial eu recebi um salário por ser obreira bíblica foi a primeira vez e única mas irmãos queridos eu não tenho salário meu esposo era dono de uma empresa nos Estados Unidos vendeu tudo e doou 100% para a igreja nós somos missionários voluntários e em nossa casa mora um trilhão de pessoas todo o tempo nós servimos cento e poucas refeições por dia como? sem salário não temos um centavo de dívida senhores nenhum estamos terminando agora naquele lugar onde vocês viram temos seis dependências casa quarto, sala, cozinha, banheiro quarto, sala, cozinha casas mesmo irmãos pronta para os missionários morarem quando estão conosco dormitórios prontos com tudo feito tudo muito bem feito com estilo e classe aonde nós estamos arrumando isso? você tem a ilusão que quem te sustenta é seu braço? responda quem te sustenta é seu braço? quem te sustenta é o cheque do seu patrão? quem é que cuida da sua vida? qual é a razão para você estar vivo agora? Deus te chamou para quê? para você viver como a maioria do mundo? para você viver igual as pessoas estão vivendo cada dia lutando pelo pão e chegar a 70 anos de idade não ter feito nada? responda quem é você de verdade irmão querido? o que Deus colocou na sua frente a maior de todas as igrejas a maior mensagem o melhor impulso e diz que você vai viver para sempre o que mais você precisa? você acredita mesmo nisso? eu creio com todo o meu coração eu creio e eu quero te convidar a acreditar a deixar as coisas e as banalidades dessa vida miserável e falida e acreditar acreditar você vai ser atormentado sim teu futuro não vai ser bom menina você vai sofrer terrivelmente você e seus filhos tem que se preparar você vai ser abalada em tudo e para repetir uma palavra bem séria abre bem seu ouvido agora em nome de Jesus a linguagem que a senhora White usa é seremos esgotados até as fezes você sabe o que é ser torcido assim? diz que não vai sobrar nada em nós nada você está pronto para isso? ou você é todo dodói acontece alguma coisa e você já ai puxa vida não vou voltar mais lá naquela igreja é assim? não quero saber mais dessa gente não me fale sobre a minha vida é assim? queridos irmãos em nome de Jesus Cristo presta atenção aqui pela graça e poder de Jesus é hora de você pensar olhe para cá em nome de Jesus presta atenção é possível que você esteja vivendo num adventismo roubado querida irmã olhe para cá há algum tempo tem se dito que não tem problema pintar as unhas irmãos estamos tendo pessoas com unha verde, vermelha, roxa tudo que é coisa olha o que eu vou te falar o que uma geração tolera a outra aceita uma geração fala tudo bem não tem problema o que irmãos? muita gente quer ir para o céu o que não quer que Jesus esteja lá porque ele é que diz o que tem que fazer quando que Deus pode aceitar uma coisa que ele não fez? e ainda queremos enfiar a goela abaixo porque na igreja que é de Deus estamos vindo e fazendo coisas que não tem como aceitar e a gente ainda briga por isso e fica bravo com os outros e com raiva de quem tem a obrigação de falar o que Deus fará comigo se eu vier aqui e pregar e não disser isso? responda uma coisa é o que fizeram comigo outra coisa é o que eu vou fazer comigo mesma uma coisa é o que fizeram com você outra coisa é o que você está fazendo com você o que você está fazendo com você? o que você está fazendo da sua vida da oportunidade que você tem na vida? pensa então em nome de Jesus você vai ser atormentado sim mas esse evangelho vai chegar a todos os confins da terra eu te aconselho a estar no meio disso você tem que estar no meio disso agora em nome de Jesus o que vai causar pregar esse evangelho? leia o verso 15 abaixa seu olho agora leia o verso 15 de Mateus 24 o que diz aí? no verso 15 por favor ó porque portanto quando vir diz que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo quem lê entenda então os que estiverem na Judéia fuja pra onde? pra os montes quem estiver sob o telhado não desça tirar alguma coisa de sua casa quem estiver olha bem ó no campo não volte atrás a buscar as suas vestes mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias orai pra que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado por quê? pois haverá então leia desde que houve o mundo até este momento nem haverá jamais olha pra mim aqui por favor em nome de Jesus meus irmãos me dá licença de falar uma coisa pra você você acabou de ver nesse exato minuto o seguinte que ao pregar a mensagem do evangelho de apocalipse de Mateus 24 14 esse evangelho que vai ser pregado isso vai enraivecer os habitantes da terra e eles vão te perseguir sim ou não? e você vai ter que fazer o que? fugir pra onde? eu vou fazer uma pergunta pra vocês irmãos da igreja do orto olhe pra cá você vai fugir sim ou não? quando? ó olhe pra mim irmãos eu estou ouvindo isso desde que eu sou criancinha nessa igreja eu sou adventista 50 anos irmãos nós vamos ter que fugir sim ou não queridos? sim sim então eu vou perguntar de novo você vai ter que fugir irmão com seu filho sim ou não? sim então agora eu te pergunto quando? você vai ter que fugir como que você vai fazer? vai pegar a mão dos seus filhos e sair correndo não é assim? mas quando? versículo 15 de novo Jesus diz quando é a hora olha o que ele diz quando vir que uma tal de abominação da desolação apareceu não foi isso que ele escreveu aí? e ainda deu a dica essa de que falou o profeta Daniel eu vou fazer uma pergunta pra vocês só o pastor pastor Antenor e o pessoal que já ouviu os sermões que não respondam por favor os pastores presentes se tem outros pastores eu peço pra não responder queridos irmãos o que que é a abominação da desolação? Jesus disse que quando a gente visse essa abominação da desolação era pra fazer o que? então eu pergunto o que que é a abominação da desolação? vocês não acham que essa resposta tinha que ser dada em couro? tinha ou não tinha? todo mundo tinha que falar na mesma hora tinha ou não tinha? e por que que não respondemos? esse irmão disse aqui na frente que nem todos estudam Daniel e por que não? por que que será que estamos tão preocupados com a vida de Britney Spears? Michael Jackson? ou a vida dos outros? irmãos deixa eu dizer uma coisa a vocês em nome de Jesus você tem que saber o que que é a abominação da desolação urgente Jesus disse que esse era o sinal pra você ó por aqui ó que não tem espinho e o incrível irmãos é que eu faço essa pergunta não só aqui todas as igrejas por onde eu passo e ninguém responde sabe o que significa isso? olha pra cá absolutamente despreparados pra hora mais séria que vai acontecer com a nossa igreja absolutamente despreparados sem condição de enfrentar isso e não adianta me dizer que a culpa é da igreja não é é sua é minha nós não estudamos nunca tivemos tanto como agora irmão se você não tem dinheiro pra comprar os livros que eu acho que você tem eu acho que você tem você pode entrar na internet e procurar os livros ali que tá de graça pode estudar e bíblia tem em todo lugar das mais simples as mais sofisticadas em nome de Jesus o que que você tá fazendo com a nossa igreja seus filhos sabem isso sabem que vão passar por tudo isso que tem que abrir a boquinha também e responder ou você acha que você vai poder responder por eles você entende a seriedade do que eu tô dizendo que impressionante o que Jesus deu pra você queridos irmãos hoje à tarde quando você vier nós vamos estudar sobre isso sabe porque que é que temos que fazer hoje o sermão de manhã hoje à tarde e amanhã de manhã o nome desse final de semana é reavivamento e reforma vamos estudar os últimos dias tá na hora de saber essas coisas sim ou não irmãos? sim ou não? você tem que saber essas coisas você tem que saber só pra você entender um pouquinho mais do que eu tô querendo dizer pra você pra você ver como estamos despreparados e dormindo Jesus não tava errado não ele disse minha igreja vai estar dormindo por ocasião da minha volta quer ver isso? vira a página assim ó Mateus 25 vira a página aqui assim ó só vira a página Mateus 25 olha o que diz aqui em Mateus 25 presta atenção verso 1 em diante também faz parte dos sinais da volta de Jesus viu? isso aqui é sinal da volta de Jesus Mateus 25 é sinal ó então o reino dos céus então quando? por ocasião do tempo do fim né? o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo olha pra cá quem são virgens? virgem? mulher virgem em profecia é o que? vai lá isso aqui você pode responder o que é mulher virgem na profecia? e por que que é essa igreja? aliás nós temos 23 mil religiões a igreja adventista é a única que é virgem ouça aqui o que eu estou falando por que virgem? dentro do corpo da doutrina da igreja não tem nenhuma coisa que não é do esposo entendeu? porque que é virgem e por que que Deus chama uma igreja aqui no planeta as outras igrejas chamam de prostitutas por que? porque em seu corpo de doutrinas tem algo que não é do esposo tem de outros maridos entendeu? sim ou não? tá então Mateus 25 é só pras virgens quem é o povo virgem na terra? eu quero ouvir de vocês quem é o povo virgem na terra? tá então faz parte de você veja que isso que você vai ler agora faz parte de você e de mim veja o verso 2 agora 5 eram insensatas e 5? ué 5 prudentes olha pra mim Jesus disse que por ocasião de sua volta sua igreja estaria com a lâmpada na mão ao encontro do esposo não é isso? uma igreja virgem mas estaria dividida entre prudentes e imprudentes qual dos dois você é? você é prudente ou imprudente? quem disse que teria isso foi Jesus não fui eu você é prudente ou imprudente? qual é você? não existe um terceiro grupo só dois olha Jesus explicando pra você entender quem é você olha ele explicando verso 3 as insensatas ao tomarem as suas lâmpadas não levaram azeite consigo mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas olha o que faz a diferença de um pro outro olha pra mim pra você saber lâmpada é o que? lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos então tinha a bíblia na mão por que virgem? porque não tem nada de outro marido quem que é o esposo? mas quem é o espírito o que que é o azeite? espírito santo está escrito em Zacarias 4 de 1 a 4 então olha pra cá a insensata é aquela que tem a bíblia faz parte das virgens tem até azeite mas não tem azeite de reserva o que que é? tem até o espírito santo mas não tem o espírito santo de reserva posso dizer uma coisa a você? olha bem pra mim todo mundo que está aqui tem o espírito santo mas nem todos tem o azeite de reserva ter o espírito santo é algo que Deus dá Ele oferece é de graça pra você ter vontade de vir é presente de Deus pra você querer estudar a bíblia pra você entender e perceber o perigo onde tem caminhado mas espírito santo de reserva que é o batismo que é o batismo do espírito santo você só tem se for atrás se pedir se correr e ir atrás se fizer o culto em casa se realmente se importar com a verdade da palavra você tem o espírito santo de reserva meu irmão em Atos 5,32 o Senhor Deus diz assim nós somos testemunhas destas coisas nós e o espírito santo que Deus dá aqueles que lhe obedecem o espírito santo não é dado pra quem não obedece não adianta se sabemos que não podemos viver uma coisa e vivemos por causa do nosso gosto veja só que coisa interessante às vezes eu comento assim o pessoal fala mas irmã não consigo ainda parar de viver isso porque é uma coisa atrás da outra é passo após passo quanto tempo a senhora adventista 29 anos o que mais que a senhora está esperando quanto tempo mais Jesus precisa dar pra vencer as coisas responde por isso é o que eu estou dizendo uma parte de nós está vivendo o adventismo roubado irmãos nós não somos evangélicos somos adventistas do sétimo dia essa igreja tem regras que precisam ser estabelecidas e mostradas ao mundo irmãos queridos a igreja de Deus estaria dividida entre prudentes e imprudentes agora dá uma olhadinha no próximo versinho veja aí olha o que diz aqui verso 5 demorando o noivo o esposo todas elas quantas tinham dormido acabaram cochilando e? quantas dormiram? tá bom Deus diz de novo que tem gente dormindo sim ou não? quantas? todas agora veja o verso 6 mas a meia noite ouviu-se um grito aí vem o esposo sair-lhe ao seu encontro olha pra cá quantas estavam dormindo? então quem deu o grito? aí vem o esposo respondam meus queridos o Espírito Santo não vai fazer o trabalho que você e eu temos que fazer não adianta quantas estavam dormindo da igreja adventista? mas a meia noite se ouviu um grito aí vem o esposo quem deu o grito? se elas estavam dormindo tem coisa que a gente precisa estudar sim ou não irmãos? você vai voltar à tarde? você é que sabe? tá na sua mão é a sua vida tem coisa pra estudar sim ou não? sim irmão sim sem dúvida nenhuma e nós deveríamos aproveitar todo o tempo quer que eu diga uma coisa a vocês pais? em nome de Jesus está provado que estudar a Bíblia eu vou falar bem alto em nome de Jesus ouçam pais queridos não deixa nada atrapalhar vocês agora não deixa está provado que estudar a Bíblia é oito vezes mais fácil do que trabalhar num iPad ou num celular pais vocês ouviram o que eu estou dizendo? quando nós temos problema com o celular a gente dá na mão de quem que sabe mais rápido que nós? na mão de quem irmãos? uma criancinha pega um celular um iPad ou um aparelho eletrônico ele faz o que? entrega na mão da gente bem rapidinho sim ou não? olha pra mim e nós dizemos pros nossos filhos Bíblia ele não consegue ele é muito criancinha ainda então eu vou distrair ele na igreja vou dar um papelzinho pra ele pintar posso dizer uma coisa? minha mãe e meu pai eram ignorantes não tinham estudo nunca puderam estudar minha mãe filha de africanos pretinha como a noite meu pai filho descendente de holandeses branco como o dia e eu nasci assim cevada com leite de soja um pouquinho lá um pouquinho aqui mas meu pai e minha mãe iam pra igreja conosco a pé porque a gente não tinha um centavo pra pegar ônibus e entrava na igreja irmãos nós não deixávamos de ir quarta, domingo, sábado todo dia a gente ia pra igreja nunca vi um só dia meu pai falar mal da igreja nem um nenhum e sentávamos na igreja todo mundo na frente e meu pai com mãozão desse tamanho porque ele era mecânico de máquina de costura bem cheia de calo colocava aquele mãozão no meu colo assim batia e dizia presta atenção no culto e quando voltávamos pra casa ele subia na laje da nossa casa e ficava lá em cima com a bíblia pastor Antenor meu pai pegava a bíblia que ele tinha aprendido a ler na bíblia viu e ele ficava declamando partes da bíblia e a gente tinha que aprender junto e eu lembro de muitas partes da bíblia hoje porque meu pai me fez decorar sabe em que idade? aos seis anos de idade sabe quando eu decidi ser missionária da igreja? aos seis anos de idade num sermão que eu ouvi queridos pais não tirem a chance dos seus filhos de terem a única coisa que vai valer a pena nesse planeta bíblia deixe pra eles desde pequenininhos mesmo que eles não saibam ler mesmo que vire de cabeça pra baixo a bíblia não dê ajude-os a prestarem atenção quando que uma esponja aí o pessoal fala mas mais eles são pequenininhos não entendem nada olha pra mim vou falar como educadora da mente é o meu trabalho olha pra cá quando que uma esponja absorve mais água? quando ela tá velha ou quando tá nova? então pare de dizer que seus filhos não aprendem nós estávamos fazendo uma conferência lá na África irmãos presta atenção aqui tinha 2.500 pessoas espalhadas e um monte de criança na frente quando eu perguntei sobre 2.300 tardes de manhã quem foi os primeiros a me responder depois da explicação? as criancinhas levantaram a mão e falaram bem rápido eu vou dizer uma coisa aos irmãos não deixe Satanás e a psicologia moderna destruir aquilo que Deus disse em Deuteronômio 6 para os seus filhos Deus já deixou bem claro como é que deveríamos tratar os nossos meninos pra Deus eles não são aborrecentes não são problema na minha Bíblia diz que os nossos filhos jovens eu vos escrevi porque sois fortes a palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido ou maligre ouviu? é isso que eu creio das pessoas da minha igreja dos jovens da minha igreja dos meninos da minha igreja agora presta atenção que eu vou lhe dizer qual é a mensagem que nossa igreja vai ouvir até os últimos minutos? qual é? no tempo de Adão a solução para o pecado pode ir leia comigo por favor leia no tempo de Noé o que diz ali? no tempo de Moisés Davi Daniel no tempo de Jesus no tempo dos apóstolos então qual é a verdade presente de hoje? gente dê uma olhadinha nisso aí por favor leia comigo em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia colocados como atalaias e portadores de luz a eles foi confiado a última mensagem de advertência a um mundo a perecer sobre eles incide a maravilhosa luz da palavra de Deus confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância a proclamação da primeira segunda e terceira mensagens angélicas nenhuma obra de tão grande importância não devem eles permitir que nenhuma outra coisa absorva a atenção a igreja remanescente página 64 avante Cristo disse de seus discípulos vós sois o que irmãos? nós somos o povo de Deus assim denominado para proclamar as verdades de origem celestial a obra mais solene mais sagrada já entregue aos mortais é o que irmãos? a proclamação da primeira segunda e terceira mensagens angélicas ao mundo mais um pedacinho por favor nesses últimos dias é nosso dever determinar o pleno significado das mensagens do primeiro do segundo e do terceiro anjo todas as nossas transações devem estar de acordo com a palavra de Deus as mensagens do primeiro do segundo do terceiro anjo estão todas unidas e são reveladas no décimo quarto capítulo do apocalipse desde o verso 6 até onde? irmãos queridos hoje à tarde nós vamos estudar do verso 13 em diante vamos estudar agora um pedacinho e hoje à tarde o restante para avante é chegado o tempo leia em que por intermédio dos mensageiros de Deus o rolo do livro se abrirá ao mundo a verdade contida na primeira segunda e terceira mensagens angélicas tem de ir a toda nação tribo, língua e povo ela deve iluminar as trevas de todo o continente e estender-lhes as ilhas do mar não deve haver dilação irmãos vai iluminar o mundo sim ou não irmãos? e o que nós estamos dizendo? Senhor eu quero brilhar você quer isso ou não? ou isso é só música? então que mensagem tem que pregar na terra? que mensagem tem que pregar para os seus vizinhos? que mensagem tem que pregar para o homem da padaria? que mensagem tem que pregar para aquele que vende leite para você? que mensagem tem que pregar lá no seu no seu escritório? que mensagem? irmãos quando que tem que pregar isso? ontem mais rápido possível posso dizer uma coisa irmãos quando você pregar isso a chuva serodia vai cair sobre você a chuva serodia não cairá sobre quem não pregar as três mensagens angélicas isso está escrito em primeiros escritos página 284 na página 284 dos primeiros escritos está escrito que quem não pregar as mensagens angélicas não receberá a chuva serodia ou o refrigério pela presença do Senhor eu não tenho tempo de passar tudo isso seria bom que você procurasse você tem que procurar você vai dizer mas mais eu não sei pregar posso eu lhe dizer uma coisa? olhe pra mim quando Deus falou assim ide por todo mundo e pregar ele estava falando pra quem? só pra quem consegue? pra quem? só pra homens? pra quem também? irmãs em nome de Jesus todos podem comece a orar a Deus clame Senhor me ajude me ajude irmãos quando eu saí daqui daqui de Maringá eu estava um dia escutando um negócio eu era obreira bíblica lá estava pastor Luiz Gonçalves ele não era pastor ainda era um leigo que trabalhava naquela época e eu também trabalhava na mesma equipe ali auxiliando um trabalho que estava sendo feito ao redor do IAE e eu me atrevi sentada no banco dizia assim Senhor me ajude a pregar em todos os lugares do mundo me ajude então a fazer isso você sabia que Jesus fez? se atreva a pedir pra você pregar se atreva se atreva a pedir que seus filhos façam isso queridos na hora que abri a boca aos seus filhinhos tinha que sair só a mensagem do céu eu fico com uma vergonha tremenda quando pessoas de nossa igreja fazem os programas de aniversário com heróis de Homem-Aranha Super-Homem e essas coisas mundanas quem são os heróis dos seus filhos? uma criança raramente vai se importar com a mula de balaão se ela ver um monte de bichinho falando na televisão não está nem aí com mula de balaão nem liga sabia? irmão Zá sabe quantos anos eu não ligo televisão não assisto televisão na minha casa você tem ideia? e eu não sou uma mulher desinformada não sou irmãos nós não usamos a televisão de jeito nenhum não queremos você sabe o que a televisão é? irmãos queridos é uma fábrica de ensinar você a falar palavrão principalmente os que começam com F eu tenho uma vergonha tremenda quando vejo os nossos jovens conversando que linguagem ó eu tenho uma vergonha quando ouço conversas entre nós adultos que é uma resposta ao que se fala na novela e nos filmes satânicos de Hollywood eu coloco um ponto de interrogação tremendo na vida de que se indiz que vai viver com anjos puros e santos no céu e tem a coragem de assistir esses filmes podres cheio de pornografia e gente sem roupa irmãos e ainda diz isso aí amor eu quero isso pra minha vida e sair dali todo meloso irmãos em nome de Jesus você tem que estar acima do mundo tentar além disso tudo o senhor Deus mostrou pra senhor White um negócio tremendo presta atenção isso aqui é um negócio glorioso ai como eu queria que nossa igreja estivesse cheia disso irmãos aqui nesse livrinho primeiros escritos é um livro muito importante alguém me emprestou esse livro aqui hoje de manhã e eu agradeço e eu preciso dizer uma coisa pra você que está escrita aqui abre seu ouvido olha pra cá em nome de Jesus crianças olhem pra cá crianças presta atenção filhinhos enquanto eu estava orando junto ao altar da família o Espírito Santo me sobreveio e pareceu me estar subindo mais e mais mais alto na terra voltei-me para ver o povo do advento no mundo mas não pude achar quando um pouco mais me foi dito olhe mais para cima olhando novamente olhei para o alto e vi um caminho reto e estreito levantado em cima e levado ao mundo do que que eu estou falando? olhe pra mim irmãos a senhora White foi dado pra ela ver o povo do advento e ela olhou e não conseguiu achar o povo do advento junto com o mundo eles não puderam ver o povo do advento junto com o que irmãos? com o mundo e aí foi dito olhe um pouquinho mais para cima e ela olhou para cima do mundo tinha um caminho reto e estreito e por ele estava o povo de Deus não é junto com o povo do mundo que vai estar o povo do advento que incrível a página 14 dos primeiros escritos página 14 apocalipse 14 por favor verso 6 em diante apocalipse 14 verso 6 em diante em nome de Jesus leia agora ó a mensagem última que o mundo vai ouvir vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra a toda tribo língua nação e povo quantas pessoas vão ouvir irmãos? quantas? seu vizinho vai ouvir? as pessoas que estão que não gostam de você vão ouvir? sim ou não? tá bom vai dizendo o que? verso 7 dizendo bem baixinho é isso que diz aí? dizendo o que? com grande voz temei a Deus e dai-lhe glória porque é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu a terra o mar e a fonte das águas olhe pra mim em nome de Jesus a primeira coisa que temos que fazer o povo entender é que o Deus que tem que ser adorado não é Buda não é Maomé não é Shiva não é nenhum Deus dessa terra que só tem um Deus pra ser adorado você tem coragem de dizer isso pro mundo? sim ou não? e que já chegou a hora do juízo não é que vai acontecer já chegou olhe pra mim quantos de vocês já ouviram dizer que quando Jesus voltar vai julgar o mundo? levanta a mão quantos ouviram dizer que quando Jesus voltar vai julgar o mundo? levanta a mão opa, agora melhorou você sabia que isso é mentira? ele nunca vai julgar quando voltar ele vai voltar porque já vai ter julgado e ele só vai voltar porque ele já terá terminado de julgar por isso que ele vai vir buscar os que é dele já julgou o que são dele e vai deixar os que não são entendeu? sim ou não? e quem tem que explicar pros outros que o julgamento não é quando ele voltar? quem tem que explicar? por isso que na primeira mensagem disse já chegou a hora e começou em 1844 e você que tem que contar com os outros e então quando diz temei a Deus e dai-lhe glória abre a sua bíblia e deu ter o nome depois nós vamos voltar lá o que é temer a Deus? deu ter o nome o 5 o que significa temer a Deus meu irmão? o que é isso? deu ter o nome o 5 rapidinho pra que você e depois a gente volta pra Apocalipse 14 deu ter o nome o 5 diz assim quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e em todo o tempo guardassem todos os meus mandamentos para que bem fosse a eles e seus filhos por quanto tempo? olha pra cá o que é temer a Deus? guardar? o que é que diz a primeira mensagem angélica? temei a Deus e dai-lhe glória por quê? porque é chegada a hora do seu juiz o que é que Deus está ensinando a gente a falar pro povo? guardem os mandamentos porque chegou a hora do juízo de Deus entendeu? você tem que dizer isso para os seus vizinhos segunda mensagem Apocalipse 14 rapidinho vai lá Apocalipse 14 qual é a segunda mensagem? volta lá observa que coisa interessante Apocalipse 14 verso 9 verso 8 um segundo anjo seguiu dizendo caiu, caiu quem irmãos? a grande Babilônia que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição põe o dedo aí pra mim por favor e olhe pra cá irmãos quem é Babilônia? quem falou as igrejas caídas? é isso irmãos irmãos não é pra nós dizermos pro mundo que Babilônia ou as igrejas caídas elas não as igrejas daí de fora que não tem a mensagem do Senhor estão caídas página 108 desse livro aqui diz quem é Babilônia tá bom? página 108 desse livro fala pra nós com toda clareza quem é Babilônia irmãos isso é tão importante você estudar e saber olha pra cá Babilônia é toda igreja que ainda tiver alguma doutrina que não é do Senhor e é chamada de prostituta ouviu? sim ou não? Deus disse que essas igrejas estão o que? agora olhe pra mim aqui como que nós adventistas do sétimo dia com a mensagem pura do Senhor podemos trazer mensagens de igrejas caídas pra dentro da nossa fé irmãos temos que parar de ler livros sobre a Bíblia e livros de pregadores sobre a Bíblia temos que começar a ler a Bíblia você tá ouvindo o que eu tô lhe dizendo? sim ou não? irmãos quantas mensagens estão embutidas que nós não cremos que não é nossa nesses materiais que infelizmente o povo tá lendo igrejas caídas Deus disse bem claro segundo o anjo caiu, caiu a grande Babilônia que a todas as nações tem dado a beber o que? o vinho eles estão trabalhando estão dando a beber o vinho da sua prostituição estão ensinando os outros errados agora eu te pergunto por que que estão ensinando os outros errados? e as pessoas estão aceitando por que querida? sabe por que? porque quem devia tá falando a verdade não vai primeiro e a terceira mensagem leia lá o verso por favor 9 seguiu-se ainda um terceiro anjo dizendo com grande voz se alguém adorar a besta a sua imagem e receber o seu sinal na testa ou na mão também o tal beberá do vinho da ira de Deus preparado sem mistura no cálice de sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro olhe pra cá por favor quem que é a besta quem que é a imagem da besta qual é a marca da besta quem que é a besta quem que é a besta na bíblia apresenta irmãos três bestas a besta que sobe da terra a besta que sobe do mar e a besta que sobe do abismo a que sobe do abismo é satanás mas tem outras duas a besta que sobe da terra é qual? e a besta que sobe do mar a besta que sobe da terra é os Estados Unidos e a besta que sobe do mar que sai do meio dos povos qual é esse? você está com medo de falar porque por anos disseram assim pra você não fala não que isso machuca os outros mas a bíblia diz que é pra dizer com grande mas não não fala não porque isso vai machucar as pessoas posso dizer uma coisa? nada convence mais do que a verdade senhores nenhuma pessoa vai entender sem você falar irmãos a besta tem várias características dela na bíblia e todas elas 100% de todas que estão no livro de Daniel todas que estão no livro do Ezequiel todas que estão no livro de Apocalipse todas as que foram citadas por Jesus e os apóstolos todas que foram citadas todas por todos os profetas cai sem sombra de dúvida em todo o trabalho feito pela igreja católica no planeta terra você sabia que ao pregar isso vai surtir uma raiva e um ódio muito grande na terra ao dizer isso? eu quero saber o que você sentiu quando ouviu dizendo isso de que lado você está? você sentiu o que? ficou com raiva? se assustou? achou que não precisava dizer? não se fala isso isso aí assusta o povo posso dizer uma coisa? a mensagem mais assustadora da Bíblia não fui eu que falei se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber seu sinal na testa ou na mão o tal beberá do vinho da ira de Deus preparado sem mistura eu vou ler um pedacinho desse livro aqui página 192 o que é a marca da besta? o sinal da besta? João foi convidado a contemplar o povo distinto dos que adoram a besta e a sua imagem observando o primeiro dia da semana a observância desse dia é o sinal da besta o sinal da besta é o dia de repouso papal quando vier a prova será mostrado claramente o que é a marca da besta ela é a observância do domingo o que é a marca da besta, irmãos? você tem que falar isso para as pessoas as pessoas dependem do que você sabe você tem que falar isso você tem que ter coragem de dizer que daqui uns dias toda essa situação que está sendo vista essa calmaria essa alegria e o povo se maravilhando após a besta eles vão se voltar contra você e vão querer te matar e a você e seus filhos tudo o que aconteceu na Idade Média acontecerá de novo de forma recalcada aumentada irmãos, como nunca aconteceu na história da Terra abre o seu ouvido agora presta atenção abre o seu ouvido durante a primeira e segunda guerra durante todo o trabalho de Hitler durante todo o tempo da Idade Média o mundo foi treinado Satanás está nos treinando e fazendo experiência para ele saber o que ele vai fazer conosco no tempo do fim nesses dias que houve aqui no Brasil essas revoluções sabe isso que aconteceu nas ruas abre bem o seu ouvido sabe o que é isso irmãos, quando nós seres humanos começamos a agir mostramos para Satanás o que temos dentro do coração e ele observando com seus anjos nos incita a fazer o mal porque ele não gosta de nós nem dos anjos dele nem de ninguém nem dos que estão do lado dele mas ele fica observando bem assim quem deles eu posso usar quem que eu vou poder usar mais quem que tem mais coragem de fazer o mal quem que tem mais coragem e fica bem desinibido para fazer misérias quem é aquele aqui entre eles que é o mais destemido para fazer as coisas você sabia a gente se revela no meio da mentidade o que que acontece se apagar uma luz no lugar, irmão está todo mundo no lugar escuro, escuro e aquela luz bem bonita daqui a pouco apaga o que que as pessoas fazem? o que que as pessoas fazem? gritam faz um barulhão danado alguns se aproveitam para passar a mão em alguma coisa ou alguns vão lá e roubam o negócio é assim ou não? sabe por que? nessa hora as pessoas se revelam no meio da multidão as pessoas se revelam irmãos queridos em nome de Jesus estamos no limiar de um tempo como você nunca imaginou eu clamo para você voltar hoje à tarde e vir estudar irmãos queridos nenhum de nós nenhum de nós está preparado como deveria nenhum de nós meu bem você tem aquela paginazinha? é a última coisa que nós vamos ver nenhum entre cem por favor observe o que eu vou dizer agora para você queridos irmãos em nome de Jesus ou tomamos nosso espaço ou pegamos nossa mão o que Deus nos deu ou vamos ficar de fora vocês sabiam? ou pegamos na nossa mão ou vamos ficar de fora eu sei que não vai dar tempo de voltar aqui eu não tenho como explicar para vocês o que eu estou dizendo porque eu tenho isso dentro da minha alma queridos irmãos da igreja do orto meus irmãos que estão me ouvindo eu sei que não vai dar tempo de voltar aqui e eu louvo a Jesus por isso seu sofrimento está terminando nós vamos embora desse planeta irmãos daqui uns dias nosso Jesus está voltando mesmo queridos estamos no momento mais crítico da história da terra o mais difícil leia aquilo ali por favor ser membro da igreja não é garantia de salvação é uma solene declaração que eu faço a igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum os que tiveram oportunidade para ouvir e aceitar a verdade e se uniram a igreja adventista do sétimo dia considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais serão atingidos pelas pragas de Deus tão verdadeiramente como os que o Senhor põe a sua lei irmãos os que estão aqui dentro mas comendo igual o mundo vivendo igual o mundo vestindo igual o mundo assistindo os mesmos programas que o mundo com os mesmos alvos que o mundo com a mesma conversa que o mundo com o mesmo tratamento entre os irmãos igual o mundo vão passar pelas pragas igual o povo que se opõe a lei de Deus sabe do que eu estou falando? eu estou falando de duas mocinhas andando na rua durante a semana uma adventista e outra não só pelo que ela está vestida você sabe qual é a adventista? estou falando sem abrir a boca só pelo que está vestida você sabe quem é a adventista? sim ou não? não, não vou falar só das mulheres estou falando de dois homens andando na rua durante a semana dois homens comuns um adventista e outro não só pela maneira como ele olha a maneira como ele olha para uma mulher mal vestida que passa na frente dele pelo jeito que o homem olha pela mulher a perversa que passou na frente dele você sabe qual é o adventista? dos dois homens? eu estou falando disso eu estou falando quando você recebe uma pizza e ela vem irmãos cheia de peperoni em cima porque o cara errou aí você tira o peperoni porque está com pressa e come ela, né? irmãos eu estou falando de quando as pessoas aí fora não leem Bíblia mas leem o cristão queridos irmãos a maior coisa que me aconteceu na vida foi ser adventista do sétimo dia não existe nada melhor nesse planeta o Senhor Deus não nos guardou não reservou nada para ele deu tudo o que podia para nós como povo quer que eu te diga uma coisa? temos mais do que qualquer outro povo já teve mais do que Adão teve temos mais do que o povo de Israel teve, irmãos mais só para você ter uma ideia do que eu estou falando até Maná ainda caiu hoje tem irmãos nossos lá na África que ainda colhem Maná em lugares que passa fome você sabia? você não sabia, né? está na hora de você saber algumas coisas irmãos o nosso Deus ainda continua fazendo milagres tremendos irmãos queridos em nossa igreja tem acontecido coisas tão incríveis vocês sabem o que foi que eu vi no tempo que eu estudava no IACS tinha um menino chamado Aparecido esse menino era muito feio tadinho mas era a pessoa de um coração melhor que podia e nenhuma das meninas queria namorar com ele olhe para cá presta atenção que eu vou falar agora ninguém queria namorar com ele mas ele era o mais inteligente capaz gente muito boa e ele foi fazer teologia fez teologia e quando saiu do teológico também não recebeu chamado ele tinha problema de dicção não falava não conseguia falar mas ele tinha toda a verdade entesourada a mãe dele catava papelão eu acho que alguns de vocês sabem do que eu estou falando porque várias pessoas sabem dessa história eu vou repetir aqui e ele e a mãe ele era filho de mãe solteira só eles dois no mundo e esse rapazinho estudou toda a nossa mensagem se formou mas não recebeu o chamado sabe o que aconteceu ele um dia começou a orar orou muito falou mãe eu vou para a África e ele foi para a África irmãos ela ficou sozinha lá ao redor ali no capão redondo por aqueles lugares o que aconteceu com o rapaz ele se embretou nas tribos nas tribos aborígenes da África e ficou lá trabalhando um, dois, dez, quinze trinta anos sabe o que aconteceu? numa guerra entre uma tribo e outra uma flecha presta atenção alcançou ele alvejou ele ele estava tentando apartar as brigas sabe como é que ele era conhecido? não pelo nome dele era conhecido por um homem de Deus várias tribos de lá conhecem o evangelho da igreja adventista tintim por tintim pregado por quem? por um tal de homem de Deus que vive lá entre eles enfiado no meio daquelas aqueles lugares lá mas aquele dia ele tinha recebido uma flechada e ele morreu e as tribos dos outros lugares por onde ele tinha passado vieram chorar o corpo do homem de Deus tinha dois dias que ele estava morto e uma das tribos veio e disse o Deus que conhece ele vai ressuscitá-lo irmãos eu não sei como aconteceu mas ele está vivo irmãos ele continua trabalhando para o Senhor e o povo garante que ele tinha dois dias que estava morto e alguém foi lá e orou por ele e ele se levantou quem foi eu não sei daquele povo que tinha se convertido e eu te pergunto querido irmão dá uma olhada para o tesouro que você tem na mão o tamanho da mensagem o tamanho da verdade que nós temos e nós estamos perdidos com quinquilharias humanas com coisas falidas dessa terra miserável que nem vai continuar aqui não é? tudo que nós temos é tão precioso quer que eu te diga uma coisa poderosa? dá uma olhada a pessoa que você tem do lado dá uma olhadinha olha que coisa grandiosa por que eu estou dizendo isso? presta atenção ontem à noite eu falei que nenhuma das pessoas que estiverem dentro da cidade nenhuma nenhuma vão ser ali a não ser Jesus e os anjos que nunca pecaram vão ser puras todas vão ser ó ex-miseráveis ex-drogados ex-prostitutas ex-faladores ex-tudo todo mundo que está dentro da cidade é ex-alguma coisa ouviu? sim ou não? então ninguém vai ser melhor que o outro lá já temos que começar a fazer isso aqui nenhum de nós é melhor que o outro a pessoa que está do seu lado é a bênção de Jesus para você nós temos nossa igreja que é a nossa grande família e eu preciso terminar agora com o seguinte olha para cá em nome de Jesus em nome de Jesus olha para mim meu irmão minha irmã e ouça o que eu vou lhe falar eu sei que não tem mais tempo eu sei eu sei estamos em época de tão elevado poder que foi dado a uma das bestas Apocalipse 13 já subiu ao pódio já subiu irmãos nós estávamos esperando Apocalipse 13 acontecer e está acontecendo diante de nossos olhos e nós não estamos vendo os dois já deram a mão lembra? já deram a mão queridos em 2008 eles deram a mão e Deus disse que quando os Estados Unidos desse a mão ao papado a derrocada seria final Deus tiraria a sua mão deles aconteceu isso? sim ou não? sim ou não? queridos eu vivi lá eu vi como foi eu assisti frente a frente essa situação Estados Unidos nunca mais se levanta saiba disso porque isso é bíblico portanto eu vou dizer uma coisa a você em nome de Jesus você vai se levantar o Senhor Deus diz que faria com sua igreja algo tremendo eu aconselho a você a ler Atos Atos dos Apóstolos capítulo 1 irmãos Atos dos Apóstolos capítulo 1 é um negócio tremendo do que Deus vai fazer com a igreja dele nesses últimos dias sabe o que Deus vai fazer conosco irmãos? você acha que Deus com a igreja qual ele comprou com a qual ele se casou ele vai sair daqui como miserável meus queridos vocês acham? Deus vai terminar a história dele com um poder tremendo queridos irmãos levantando o seu povo todo aquele que quiser será levantado como estandarte saiba disso em nome de Jesus e você sabe o que você tem que fazer? Deus não vai terminar sua obra com atrações irmãos não é com atrações e nem com teologia se você quiser saber Deus vai terminar sua obra com testemunho irmãos queridos com testemunho e vai ser o testemunho da sua vida que ele vai apresentar perante o mundo vidas que foram miseráveis destruídas Deus vai levantar como um poder nessa terra a sua e a minha em nome de Jesus e o Senhor Deus vai provar que o diabo está errado olha para mim aqui que eu preciso te perguntar uma coisa na luta entre o bem e o mal quem está certo? Deus ou o diabo? responda com a sua boca confesse quem está certo? Deus ou o diabo? então se é Deus ele que decide o que você come se é Deus ele que decide o que você veste se é Deus ele que decide com quem você casa se é Deus ele decide com quem você namora se é Deus ele decide o que você vê se é Deus ele decide onde você se diverte se é Deus ele decide 100% e acabou e é isso que você tem que entender ser adventista é deixar Deus ser 100% seu dono e acabou eu clamo a você nessa manhã gostaria de ser adventista 100% sem falha nada irmãos é isso que nossa igreja merece sabe o que essa igreja fez comigo? me fez me tirou da minha desgraça me fez mulher de respeito mãe de honra esposa pela graça de Deus me ajudou a trabalhar nessa obra nunca me jogou fora amparou me deu força e coragem o que você acha que eu vou fazer? responda presta atenção aos que Deus a hora é agora você só tem hoje você não tem amanhã eu queria lhe pedir pai que está aqui tome uma decisão mãe que está aqui tome uma decisão mulher que está aqui em nome de Jesus a reforma que tem que ser feita é hoje reforma do que mesmo? estamos falando em reavivamento e reforma reforma do que que tem que ser feita? não podemos fazer uma bagunça e pedir para o Espírito Santo vir botar a mão ele não vai vir botar a mão nenhuma coisa que está bagunçada que não é dele tem que tirar tira o que não é do Senhor e é hoje eu vou clamar ao Senhor pastor Antenor o Senhor pode vir aqui de novo vocês me desculpem eu não conheço se tem outro pastor mas eu chamo o pastor Antenor porque é representante de nossa igreja vou explicar porquê eu vou fazer um apelo de novo agora que nem eu fiz ontem à noite da mesma forma eu vou fazer para você que está em casa também querido irmão amigo que está em casa estamos numa época única da história da terra se você não é adventista me ouvindo eu clamo a você para entender o que é que estamos falando é uma vida de acordo com a vontade de Deus essa é a proposta dos adventistas do sétimo dia uma vida em todos os detalhes dentro do que Deus pediu como representantes do Senhor Eterno e eu pergunto a você que está sentado gostaria de fazer isso com a sua casa com a sua vida com a sua história com a sua língua com o seu coração se você pudesse voltar atrás o que você faria diferente você não pode voltar atrás e fazer de novo um novo começo mas pode parar agora e fazer um novo fim ouviu? qual é o fim que você vai dar a sua vida? você pode fazer isso não use não coma não fale nada que Deus não possa provar eu chamei o pastor aqui porque é apelo de novo pastor é o pedido de Deus para nós como povo implorando o Senhor nos ajude mas para o Senhor Deus nos aceitar temos que reconhecer e eu queria que nesse momento fosse um momento de reconhecimento dizer Jesus eu estou fazendo tal coisa e tal coisa que o Senhor não aprova tenho abrigado em meu coração tal e tal coisa que o Senhor nunca permitiu eu te imploro na sua misericórdia me ajude você gostaria de fazer isso? não precisa dizer a ninguém é para você e Jesus eu queria que você dedicasse seu coração sua história e se respondesse lá dentro com seu coração para você mesmo responda para você para que Deus me trouxe? qual o propósito de Deus na minha vida? por que nesse tempo? e o que Ele espera da história e dos bens e da capacidade que me deu? irmãos Deus vai pegar homens incultos sem condição nenhuma grandes pecadores e vai fazer um trabalho tremendo que tal Ele começar por nós? hum? hoje não amanhã hoje já para isso você tem que confessar e se propor e se dispor vida nova isso é isso sim é reavivamento Ele vem em resposta a reforma reforma do que? você sabe eu tenho certeza absoluta que você sabe que precisa mudar mas não é amanhã irmãos é já entende? eu vou cantar então enquanto eu estiver cantando que você aceite a voz do Deus que chamamos o Espírito Santo para estar conosco que você aceite que Jesus fale com você e se você se levantar nós vamos orar por você vamos clamar pela sua vida vamos pedir a Deus que te ajude é com você Jesus é com você preciso me entregar Senhor preciso a Ti me entregar preciso ouvir Tua voz a mim falar não tenho nada te oferecer somente um coração impuro e pecador mas aqui estou me aceita Senhor e Deus te aceita Ele aceita você toma os meus pensamentos meus dons e meus bens dê tudo irmãos quem não der perderá tudo toma o meu coração e tudo o que Ele tem Ele aceita tudo o que você tiver mas transforma renova Senhor meu viver derrama em mim teu amor quero pra sempre servir-te por quanto tempo? por onde for e é pra sempre irmãos é pra sempre não é por um dia dois uma semana todos os que viverem eternamente terão começado aqui na terra como se vive lá preciso me entregar Senhor preciso a Ti me entregar preciso ouvir Tua voz a mim falar não tenho nada te oferecer somente um coração impuro e pecador mas aqui estou me aceita Senhor Deus aceita você cante comigo se você quiser toma os meus pensamentos meus dons e meus bens tudo irmãos não guarda nada vai valer a pena doar tudo toma o meu coração e tudo o que Ele tem renova renova Senhor meu viver derrama em mim teu amor quero pra sempre servir-te por onde for quero pra sempre servir-te por onde for irmãos a promessa de Jesus pra nós é pra sempre é pra sempre pra você e pros seus filhos e só entende o que é pra sempre quem decidiu viver pra sempre saiba disso eu louvo a Deus pela sua vida e por sua vinda aqui hoje de manhã será que haveria alguém que você conhece que deveria ter ouvido o que você ouviu sim ou não gostaria de chamá-lo pra vir à tarde não se preocupe se teremos lugar ou não sabe o que aconteceu esses dias na África pregamos um dois três quatro cinco seis sete quando chegou no oitavo dia não cabia mais encanto nenhum aí nós fomos pra debaixo das árvores irmãos vocês sabem o que o pastor me contou que eles chegaram a uma ideia que tinha doze mil e oitocentas pessoas um vai chamando o outro irmãos sabe o que que é isso debaixo dos paus pregando chama teus irmãos manda vir vamos abrir bíblia não é nada pai de amor nada mais do que bíblia e espírito de profecia vamos estudar vamos estudar precisamos estudar irmãos precisamos saber precisamos estar preparados seus filhos precisamos estar preparados você e aí quando você tem foco as coisas desse mundo perdem valor entendeu? sim ou não? tudo aqui perde valor você começa a enxergar de pra onde você vai você não vai ficar aqui combinado? sim ou não? volte pra casa hoje e tome decisões se eu puder lhe pedir como irmã sua de igreja se eu puder lhe pedir eu vou pedir uma coisa não coma sobremesas hoje por favor pode ser? se alimente volte pra cá pra você ter mente boa pra estudar tá? vou te pedir isso você vai ver como você vai se sentir melhor tá? eu vou orar agora por você depois vou pedir pro pastor nos abençoar como autoridade que Jesus deu pra ele como pastor Deus vai usar Deus vai usar o pastor Antenor assim como ele usa todo pastor ordenado ao ministério santo de Deus dessa igreja que foram chamados por Deus por essa igreja para através disso Deus nos abençoar pode ser? sim ou não então agora eu queria que nesse minutinho você orasse pela sua casa e por sua decisão você crianças orem também tá bom? orem a Deus falem com Deus como vocês querem fazer nesses últimos dias depois eu faço uma breve oração e o pastor termina é você agora orem Pai Santo aqui estamos nós o povo do advento Senhor aqui estão representantes de tua igreja e das tuas famílias que fazem parte do reino de Deus e aqui estou eu com meu esposo também Senhor Pai eu te agradeço pela chance de voltar aqui com tanta vitória pra contar te agradeço Senhor pela alegria que o Senhor me deu de ter encontrado tua igreja que é o poder nessa terra que restaura vidas e eu sou uma prova porque o Senhor restaurou minha vida também te agradeço Senhor pela alegria que temos pelo testemunho que temos a contar de dizer que existe mesmo um Deus no céu e que Ele vive reina na terra porque já reina em nosso coração e eu quero te pedir por essas pessoas que se colocaram em pé pelas que não puderam vir e também pelas que virão à tarde que essa casa esteja lotada Senhor de pessoas com Bíblia na mão pra serem preparadas pra saírem pra esse trabalho que aprendemos pregar as três mensagens angélicas a todo mundo em nome de Jesus nos auxilie obrigada pela organização da igreja eu quero me atrever a orar pelo pastor Teddy Wilson agora orar também pelo pastor Erton Keller e todos os outros pastores de outras divisões eu não conheço nenhum deles mas tu conheces abençoa esses homens te peço também pelos presidentes das uniões eu conheço só das duas uniões de lá do nordeste pai pastor Moisés que é o nosso presidente da união nordeste e o pastor Giovanni da união leste então senhor em nome de Jesus eu te peço por eles mas o senhor sabe o nome de todos os outros de todas as outras uniões pai eu não conheço todos os presidentes de associações conheço do meu presidente de lá pastor reis senhor em nome de Jesus abençoe o nosso pastor de lá em nome de Jesus eu te peço Jurandir reis mas o senhor sabe de todos os outros presidentes de outras associações porque todos os fios de cabelo estão contados deles também pelo pastor pessoal nosso distrital pastor Aloysio mas o senhor tem tantos pastores no planeta terra senhor tantos abençoe esses homens e nós pai de amor como aqueles que sustentamos o braço de Moisés ajudando a ficar em pé enquanto a guerra continua nos ajude senhor Deus a sermos como Josué e Caleb a termos o caráter de Jesus senhor a enxergarmos a terra e voltar dizendo ela existe mesmo está aqui e vamos possuí-la eu te peço pelo pastor Antenor e sua família te peço pelo pastor dessa igreja que eu não conheço mas o senhor conhece te peço pelos meus irmãos e a mim e meu esposo e se o senhor precisar senhor eu quero te pedir que nos dê coragem e força tal determinação tal que estejamos prontos para morrer por tua causa em nome de Jesus amém querido Deus Deus a cada um de nós a cada um de nós a seremos melhores a seremos mais bondosos estendidos tenha a maior ajuda de cada um de nós somos aqui em nome de Jesus amém 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 amém